Música 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 Quero concluir, não me envolver, mas se me virar de novo Ei! NÃO! Com a parte primeira, a gente vai te acionar A gente vai te esclarecer, sonhar de aguentar A gente morrer, a gente vai te acelerar A gente vai te encerrecer, com a gente vai te enganar O silêncio vai te envolver Música pra te alcançar E pra te encerrecer E agora só falta você O silêncio vai te envolver Música pra te alcançar E pra te encerrecer E agora só falta você Você E a última vez eu me importava E fazer tudo o que eu queria fazer E me detenta aquela vida mudar E eu me faço, eu juro a você E tem que tudo que eu faço Música pra te alcançar 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 Música pra te alcançar